Bom, meu nome é Marcos Paulo, sou conhecido como Homem Boleto aqui na ECA e eu tenho 26 anos, recém-completos. Olha, eu tive uma infância que está muito boa. Eu morei a maior parte do tempo aqui em São Paulo, só que eu tive a oportunidade de morar um ano no interior e é assim, tem o lado bom e o lado ruim, é meio choque você sair de São Paulo e morar no interior, porque você sai de um lugar que tem tudo para um lugar que não tem absolutamente nada. É, então, isso aí foi curioso, assim. Eu estava, acho que umas duas semanas antes do JUCA, né, Jogos Universitários de Comunicações e Artes e aí eu estava na vivência e eu falei, puta, eu vou ter... Eu sabia que a ECA tinha um mascote, né, tinha visto uns vídeos no YouTube e que era o leão, então eu falei, ah, vou querer ser o leão. Aí eu estava com um amigo meu, a gente foi no Maluquinho, que é um veterano nosso, na época, na época, não, ele não era o presidente ainda da Atlética e aí eu cheguei para ele e perguntei, ah, Maluquinho, eu queria ser o leão da ECA e o meu amigo também, né, o cara da minha sala. E aí o Maluquinho falou, ah, beleza, né, aí depois ele me contou, né, que ele chegou para a menina da sala dele e falou assim, meu, nunca tem ninguém que quer ser a porra do leão. Aí de repente veio dois idiotas aqui para mim e quiseram ser o mascote. E aí o que aconteceu? Como eu ia dividir com uma amiga, eu falei, meu, vai ficar chato, né, um vai ser o leão e o outro vai ficar fazendo o quê? Ficar assim, tá, parado, né, meio chato, né. Aí eu falei, fiz alguma coisa que complementasse, né, que ficasse junto ali, né, aí a gente podia dividir. E aí eu estava assim, eu estava na vivência mesmo, assim, de boa. Aí eu falei, meu, como eu posso usar todas as faculdades de uma vez, sem ficar focado em uma só, sem ficar naquela coisa tipo a Mackenzie. Aí eu falei, o que que todas elas têm em comum? Aí a hora bateu, né, boleto. Aí, e aí, aí foi desenvolvendo a ideia. Aí surgiu, né, eu falei, putz, agora vou, agora preciso dar mais, dar asas, né. E aí foi, eu baseei nos caras, aqueles caras que vendem ouro lá no centro da cidade, que tem aquela placa, assim, sabe, vendo ouro. E aí o modelo que eu fiz é baseado na, naqueles caras. Só, aí, o difícil, assim, foi o material, né, eu falei, putz, do que que eu vou fazer isso, né. Eu só conheci a cartolina na minha vida. Aí eu falei, meu, a cartolina vai destruir em 30 segundos, né. E aí tinha uma veterana aqui, aí eu falei, meu, eu preciso, sei lá, não sei nem por que que eu acordei. Essa menina estava na vivência, eu cheguei lá, perdi pra ela. Aí eu falei, ah, o que que eu posso usar pra fazer um material que seja maleável e que num rato de fácil, era EVA. Aí eu falei, pequena mesmo, né, eu falei, o que que é EVA? Aí eu fui lá, corri atrás, aí vi que era aquela coisinha de pré-2 que a criançada usa pra recortar e ficou sensacional, porque ele era resistente, eu falei, putz, tá feito isso aí. Aí era só desenhar e isso aí que surgiu. Vou contar agora sobre o, sobre como foi, desde que eu entrei até o momento do trote aqui na ECA. Eu passei, nossa, foi um momento mais absurdo, assim, de... Eu berrei tanto que a minha vizinha achou que estava tendo alguma coisa na minha casa, ela ligou pra polícia. Ela estava ligando pra polícia, né? Aí ela viu que era a USP, assim, ela ouviu, assim, ah, USP! Aí ela acalmou, assim. Eu berrei tanto, assim, que ela falou, meu Deus, alguém entrou na casa dele. E... E aí ela, aí, beleza, comemorei e tal. Aí cheguei com a minha amiga aqui na... Pra fazer a matrícula, né? No outro dia. E a gente foi direto pro Odonto. Depois a mãe dela ia me deixar lá na ECA, né? E aí eu cheguei lá no Odonto. Aí foi pesado. Tipo, ela saiu do carro, os caras já tiraram o tênis dela, cortaram a camiseta dela. Aí eu falei, nossa, velho, se o trote da Odonto é assim, imagina como é que é da ECA. Aí já fiquei meio apavorado, né? Falei, nossa, fudeu, só deixei o cabelo, os caras vão me matar. Aí peguei, né? Entrei no carro, né? Fui lá, fiquei meio, tava um pouco nervoso, né? Cheguei lá nas artes. Aí a galera, ah, bicho, não sei o que lá. Aí eu falei, é, só... Aí eles falaram, ah, começaram a pintar, né? Eu vi que ninguém cortava meu cabelo, né? Aí eu falei, pô, mas vocês não vão cortar meu cabelo? Aí o cara que tava me pintando, ele falou assim... Ele assustou, assim, com o negócio. Ele, pode cortar o cabelo? Aí eu falei, lógico que pode cortar o cabelo. Ele falou, guardei até agora pra... Tirei pelo da perna, fudir todo pra cortar o cabelo. Aí ele pegou a tesourinha sem ponta. Eu juro pra você, eu nunca vi uma pessoa tão feliz. Aí ele ficou cortando, assim, ó. Aí eu falei, ô, moço, eu preciso... Eu preciso fazer a matrícula, né? Ele, não, não, pera um pouquinho, bicho, pera um pouquinho. Aí ele ficou lá, cortando. Aí ele falou, olha... Eu fiz uma estrela do mar na sua cabeça. Aí eu fiz assim, nossa, velho, deve estar bonito isso aqui. Aí eu falei, puta, aí eu fiquei pensando, eu falei, nossa, isso era o trote, né? Eu fiquei tão preocupado, né? Com esse lance de ser trote violento. E a ECA foi um assusto, assim, foi super sossegado. E aí, assim, o legal da ECA é que faz quem quer, né? Você não força ninguém. Tanto que eu falei, corta o meu cabelo, né? Porque eu queria aqui, corta o meu cabelo, lógico. E aí eu disse que é legal. Ninguém força ninguém aqui na ECA, né? A fazer... Não força os bichos a fazer o que eles não querem, né? Então, isso é refeito, né? Também. Isso é legal. É. Falar de Juca, então. Foram jogos de comunicações de arte, que tem todas as faculdades. Quando chegou a época, eu estava enlouquecido, né? Eu só conseguia pensar nisso. Eu falei, meu, deve ser muito, muito, muito animal. Quando eu cheguei, assim, eu não imaginava, assim, imagina. Barraca. Você tem ideia? Eu era tão tonto que eu comprei a barraca, só que eu só comprei a barraca, né? Aí, não comprei mais nada. Eu dormi no chão, assim, no primeiro dia. E aí, teve a ideia do boleto, né? E aí, na ideia do boleto, eu falei assim, meu, isso aí não vai durar 30 segundos quando eu entrar. Eu falei, a hora que eu entrar na quadra, ou onde for, os caras vão me destruir, né? Vão acabar comigo. E aí, foi exatamente o contrário, assim. Quando eu entrei no negócio, a galera deu risada, assim. Os caras vieram cumprimentar, assim. O negócio que eu esperava. Falaram, puta, que muito louco, não sei o que lá. Ele falou, ah, os caras, ah, eu pago mesmo, não sei o que lá. Então, a minha eu tenho lembrança até uma certa hora, assim. Porque eu saí da aula, assim, empolgadíssimo. Aí, mal saí, assim, tinha uma cumbuca, assim, um balde, né? Era um balde, na verdade. Porque o negócio que todo mundo chama de tecenaciais. Aí, foi lá que começou, foi lá que começou o terror, né? Porque eu tomei, terror, sensacional, né? Eu tomei aquilo e, dali pra frente, a minha face pack, assim, foi feita em flash. Eu lembro que, assim, agora que eu tava falando, eu lembro que teve uma cena muito sensacional. De um dos flashes, assim. E tem um amigo, que ele tava, ele ficava louco, ele dormia muito fácil, né? Ele bebia alguma coisinha e já dormia. E ele bebeu, aí ele dormiu, e a galera colocou ele no sofá da vivência. E aí, beleza, então, a gente deixou ele lá e foi continuar o festeca. Eu lembro que, no meio da madrugada, uma hora eu voltei, ele tava dormindo, e alguém pegou um rato morto e colocou do lado dele, assim, ó, pra dormir. Tipo um bichinho de pelusa, assim. Aí eu falei, foi uma cena tão absurda, assim, né? Eu falei, que lugar é esse? E ele não respondia, assim, eu falei, meu, ele morreu. Aí eu falei, colocaram um rato morto nele aqui, ele não acordava. Aí eu berrava na orelha dele, assim, ele não abriu o olho. Eu falei, meu, ele morreu, meu, eu vou pedir ajuda aqui. Aí deu uns tapas, assim, uma hora ele abriu um olho, eu falei, meu, tem um rato morto aqui do seu lado. Ele falou, deixa aí, voltou a dormir. Eu sempre gostei de propaganda, sempre, sempre, desde pequenininho. Sempre gostei de comunicação. E eu fiquei meio entre os dois no colegial, e aí eu falei, vou tentar um. E aí eu, assim, no meio do curso, eu falei, não, não vou seguir carreira em engenharia, não é pra mim. E aí eu falei, bom, então, resta o outro lado, né? Aí eu falei, vou fazer, vou fazer PP. E dali, assim, desde que eu entrei até hoje, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certo. Ah, então, a festa ECA é um caso à parte, assim, não é necessariamente eu toco o que eu gosto. Mas, não, na verdade eu gosto, assim, é que não posso tocar tudo o que eu gosto, porque na festa ECA acontece. É, tem uma galera, então cada um tem o seu som já, que vai tocar, e não adianta, você não pode atropelar, né? Você não pode fazer, tocar tudo o que você quer. Então, te sobram alguns nichos ali, né? Então, eu, como sempre gostei de poderagem, aí eu falei, bom, ninguém toca trash, então eu vou ficar com essa parte aí. E essas músicas contas, de abertura de desenho, de música brega, tecno-brega, eu gosto. Então, daqui pra frente, assim, agora que eu tô ali na saideira da ECA, já no bico do corpo, tô embora. Ah, não sei, eu não gostaria que morresse, né? Que terminasse. Às vezes acontece, eu fiz a parada aí e talvez ele não vá pra frente. Ia ser legal se algum bicho pegasse, levasse pra frente, continuasse, que ia ser muito legal. Voltar, sei lá, aparecer na ECA daqui 10 anos e isso continua, sabe? E eu ia gostar muito disso. Mas também não ia ficar triste nisso, morreu, morreu, aproveitei como foi. E eu acho que foi um negócio legal, pelo menos, desde que eu criei, assim, todo mundo gostou, então é uma coisa que construiu uma história na ECA, assim, faz parte da minha história na ECA, né? Não consigo imaginar como seria se eu não tivesse feito o boleto, assim. Não consigo imaginar se eu não fosse o boleto como seria, assim. Não dá pra imaginar. Uma coisa que, um personagem que tá meio que ligado, assim, vai ser doloroso quando eu não poder mais ser, né? Vai ser triste, né? Mas acontece. Mas o legal é que fosse pra frente, né? Podia fazer um boleto, guarda de talento, aí passar pra frente aí essa roupinha quente pra caralho. Olha, o que é mais interessante na ECA, sem dúvida nenhuma, são as pessoas. Em todos os lugares que eu já fui, em todos os lugares que eu já viajei, em todas as faculdades que eu já fui, em todas as pessoas que eu conheço, a ECA é o lugar que tem as pessoas mais peculiares, assim. Não existe lugar igual a ECA. É um mundo à parte, assim, juro pra você. Eu entro aqui, ou quando eu trago gente de fora, eu falo pra eles, é um mundo à parte. As pessoas são sensacionais, assim. Cada pessoa é única, né? É engraçado você falar isso, parece até meio clichê, mas é verdade, assim. Você vai em alguns outros lugares, até mesmo com outros grupos de amigos ou outras faculdades, as pessoas, elas têm um padrão, assim. Pode ver, em alguns lugares as pessoas são muito iguais. Elas se vestem igual, elas têm ideias iguais. É meio... parece uma linha de produção, sabe? Tem um... em algumas faculdades você vai e todo mundo é igualzinho. E aqui não. Aqui as pessoas são completamente diferentes. Eu não consigo achar um padrão aqui na ECA. Se eu olhar... Tem até grupinho de pessoas que têm ideias parecidas, mas... Mesmo entre elas, elas são completamente diferentes entre si. Isso que eu acho sensacional, essa diversidade de pessoas que tem aqui na ECA. Que eu acho... Que eu acho que faz essa escola ser o que ela é, sabe? Ser tão espetacular, assim. Que... Que... Que faz com que eu goste tanto dela. Essas são as pessoas. Que eu... Sem dúvida. Olha... Quando eu saí da ECA... É... Olha... Tem muita coisa que eu vou levar. Primeiro, assim... O quanto que eu mudei desde que eu entrei pra cá, assim... De... De tudo. De forma de pensar, de... 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 Formas de ver o mundo. E isso muito influenciado pelas pessoas com quem eu convivi aqui dentro. É... Fora as lembranças sensacionais aqui... É... O... Eu acho que... O que eu mais vou levar é essa mudança de personalidade, assim, sabe? Essa... Amadurecimento em algumas coisas e até ser mais tonto em outras, assim... Então... É uma mudança que... Entrar aqui pra mim, acho que foi uma das melhores coisas que eu já... Que eu já fiz na vida, assim... Porque... O que eu vou... O que eu vou... O que eu vou levar daqui de valores, de... De aprendizado... É... Eu não acharia, eu acho, que em outro lugar, talvez. Eu levaria muito tempo pra... 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 Pra conseguir coletar. Pra que eu me transformasse... Pra que transformasse tanto, assim... As coisas. Eu acho que eu levaria muito mais tempo. Olha... A mensagem que eu deixo pros bichos é... É a seguinte... É... Aproveitar a ECA e a USP em tudo que ela tem. Vai... Vai... Vai nas aulas... Conheça a sua sala, conheça outras salas. É... Vai em todas as festas que você puder. Aproveite cada instante dessa universidade. Porque o que ela tem pra oferecer... É... Você não acha... Eu, particularmente, acho que você não vai achar em outro lugar. No mundo. E... Faça optativas em outros lugares. Eu mesmo fiz na... Na... Na biologia. Na... No IME. Na sociedade. As pessoas de lá... São diferentes. E isso só... Só vai agregar pra você. É... As matérias, sabe? Isso serve pra... Pra você... Pra você... Aprimorar tanto os seus conhecimentos como... Como... Como aprimorar você como comunicador, sabe? Que... Que é essa... Essa habilidade de trabalhar com discursos diferentes, com ideias diferentes. Então... Acho que pros bichos que querem trabalhar com comunicação, acho que isso é importantíssimo, né? Você aproveitar tudo que a USP tem pra oferecer. E... É claro, né? Nunca deixar de faltar na sua feseca dos bichos, né? Que é, claro... É a melhor festa de todas que eu já participei aqui da... O Dorinho deu aula pra todo mundo da ECA. Assim, se a ECA fosse... Se a ECA fosse... Se a ECA fosse Hogwarts do Harry Potter, ele seria o Dumbledore. O cara deu aula pra todo mundo, assim. E aí ele contou a história de muita gente. Ele contou a história do... Do William Bonner. Ele deu aula pro William Bonner. Ele deu aula pra... Pra uma galera. E... E... Aí eu lembro dele contando... Aí eu falei... Ah, como é que era o William Bonner na aula? Ele falou... Ah... Ele era meio vago, assim, né? Ele não gostava muito de... De PP. Ele já trabalhava na Rádio USP na época. Ele pedia pra sair mais cedo da aula. E aí do Código de Barra também tem um... Tem uma... Tem uma... Tem uma trilha. O... Quando é o ano que eu entrei, né? Foi em 2007. E... E aliás, curioso também, que o... O menino que fez o Código de Barra é o mesmo menino da história do rato lá que dormiu. Ele fez o... Ele que fez o Código de Barra do primeiro boleto. E em 2007 a gente foi campeão. E assim, aí eu guardei, né? Guardei com carinho, né? O primeiro boleto. E quando eu fiz o de 2010, ele também fez o Código de Barra, né? Mesma pessoa. E... Aí a gente ganhou, foi campeão de novo. E aí quando eu fui guardar, eu olhei e... São praticamente idênticos os códigos de barra destes dois anos. Eu falei, nossa, olha que curio. Os dois anos que a gente foi campeão, é... Os dois anos que o Código de Barra eram praticamente idênticos. Aí até falei pra ele, lembra? Eu falei, ah, agora você faz aí todo ano que... Todo ano igual que a gente vai ser campeão. Ele falou, não, não. Esse ano não vou fazer porque a gente não vai. E aí foi o que aconteceu aí, ó. 2011. Não rolou. Eu vou se vestir, né? Vou se vestir, ele que eu vou dar entrevista. Mas beleza, hein? Foi foto completo. Tipo o fulvestre. Você imaginava? Fiz pro papai, pro papai.